Oi, gente! Estamos começando mais uma edição do programa Minuto do Trabalho. Neste espaço, você tem a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre direitos trabalhistas com magistradas e magistrados da Justiça do Trabalho do Ceará. Os nossos convidados de hoje aqui no Estúdio de Comunicação Social do TRT do Ceará são os juízes Germano Siqueira, Matheus Miranda e Francisco Antônio Fortuna. A magistrada Laura Nízia Moreira responde dúvidas diretamente da vara do trabalho do Eusébio. Este é o novo programa Minuto do Trabalho. Quais os direitos trabalhistas das pessoas que trabalham apenas nos finais de semana? Você saberia como fica a folga de quem trabalha em atividades essenciais como postos de gasolina? Deu entrada numa ação na Justiça do Trabalho, não sabe mais o número do processo e não tem mais o contato do advogado ou da advogada? O que fazer nessas situações? Você é jovem aprendiz ou estagiário e quer saber mais sobre esses tipos de contratos? Essas e outras situações serão esclarecidas hoje no programa Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Neste primeiro bloco, quem está conosco é o juiz Germano Silveira de Siqueira, titulado a terceira vara do trabalho de Fortaleza. Seja bem-vindo. Obrigado. O magistrado esclarece dúvidas sobre trabalhos nos finais de semana, atividades essenciais e como conseguir informações sobre processos trabalhistas. E na sequência, a juíza do trabalho Laura Nízia Moreira traz as respostas de outras dúvidas da população. O Wilson Barreto, eu sou aqui da manutenção da Câmara Municipal, sou responsável por esse setor. E eu queria fazer pergunta do tipo, assim, como é que está essa situação atualmente do pessoal que trabalha só para o fim de semana? Que antigamente tinha que assinar carteira num período todo e hoje em dia você pode ter um tipo de contrato que só precisa daquele período que você tem realmente a necessidade daquele profissional. Certo? Olá, é importante a pergunta do Wilson Barreto, que faz, né, respeito a sua modalidade de contrato. E é um tipo de contrato chamado contrato intermitente. Ele foi estabelecido a partir da reforma trabalhista. São aquelas pessoas que são chamadas para trabalhar apenas no final de semana. E ele funciona da seguinte forma, a empresa pode fazer um pré-cadastro, tem o prazo de três dias para convocar esta pessoa e o convocado tem um dia útil para responder se comparece ou não. Como é um contrato de trabalho, apenas uma espécie de contrato de trabalho, é obrigatório registrar esse contrato na carteira. Então anota o dia de início da prestação de serviço e nas anotações gerais, ou no E-Social, ou na carteira digital, ou mesmo na carteira impressa, vai anotando os dias em que houve a prestação de serviço. Quando não houver mais interesse em contar com aquela pessoa, faz a baixa da carteira e paga os direitos que estão estabelecidos em lei, dentro dessa proporcionalidade. Importante dizer também que o valor do salário deve ser, pelo menos, o proporcional, o salário hora, proporcional ao salário mínimo. Então é uma pergunta muito importante do telespectador para esclarecer essa nova modalidade de contrato e dizer também que ela não é informal. Ela é formal, tem que ser um contrato por escrito e registrado na carteira de trabalho. O Wilson Barreto, eu sou chefe de manutenção aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. Eu queria entender melhor o seguinte, aquele pessoal que trabalha com serviços essenciais, tipo postos de gasolina, o pessoal que trabalha com mercantis, o pessoal que trabalha com farmácia, como é que funciona a questão da folga dele? Eles precisam ter uma folga de um domingo por mês, mas tem também as folgas semanais. De que forma isso é estabelecido? Bem, a regra geral do artigo 67 da CLT é que a folga semanal deve ser preferencialmente nos domingos. Mas há algumas atividades que estão previstas até na Lei 10.101, em que se diz de forma um pouco diferente. Depois da terceira semana, aí se concede a folga dominical. Acordos e convenções coletivas também podem tratar desse tema, mas é importante também destacar que o acordo e a convenção coletiva não podem eliminar a folga dominical. Isso não pode ocorrer. Pode estabelecer uma periodicidade um pouco maior, como a gente vê em alguns acordos e convenções, mas eliminar a folga dominical isso não é possível. Então, para resumir, regra geral, deveria ser todo domingo. Pode haver, nos termos da lei que referi aqui, depois da terceira semana, a folga dominical. E também pode haver acordo com a convenção coletiva, tratando de forma diferente, mas sem eliminar o direito. Meu nome é Jorge Gustavo de Araújo. Eu trabalhava com o técnico de manutenção da plataforma da Petrobras, em Paracuru. Ele me transferiu para o Rio Grande do Norte. Aí eu não me estava dando bem lá, e pedi para entrar para fora, não consegui. Aí eu abandonei. Ele estava com um abandono de serviço. Aí eu fui para o advogado e ele disse que eu não perdi a calça, não, porque eu não era obrigado a trabalhar. Aí ele entrou com o processo, aí começou a rolar, ele deu caso de ganho, mas aí eu perdi o contato com ele. Não sei onde é o escritório, não sei o telefone, nem atualmente não sei o número do processo também. Eu queria saber como anda esse processo. Bem, o Juarez, ele coloca uma questão que não é tão rara assim. Geralmente, nos processos mais antigos, o cliente acaba perdendo contato com o advogado, o advogado perdendo contato com o cliente. Isso é possível que ocorra. O ideal é que todos tenham o número do processo, qual é a vara, guardem isso consigo, guardem na sua residência, para que tenha sempre essa possibilidade. Eu, até para ajudar o Juarez nessa busca dele, fui verificar no sistema PJE, e pelo nome dele, não sei que tenha um homônimo, mas eu acredito que não, e o processo dele tramita na primeira vara de calcaia. Eu vou até dar o número aqui para ele, que eu anotei. É o número 011-090, dígito 33, do ano de 2006. A advogada do Juarez é a doutora Fabiola Joca Noleto, já que ele não lembra o nome da advogada. E aí é importante, se ele estiver nos ouvindo, que ele compareça à vara, busque o contato com a sua advogada também, para ver o trâmite processual, como é que está. Eu queria agradecer o convite para comparecer aqui no estúdio, para participar do Minuto do Trabalho, que é uma importante ferramenta de comunicação da magistratura do tribunal das varas com o jurisdicionado. E agora vamos ouvir mais uma pergunta, e logo em seguida a juíza do trabalho, Laura Anísia Moreira, vai tirar outra dúvida direto do Fórum Trabalhista, do Eusébio. Vamos assistir? Sou Franci Leide, autônoma, e tenho um pequeno negócio. Estou precisando de alguém para me ajudar. Eu tenho que realmente assinar a carteira dela e pagar um salário mínimo? Esta é a minha pergunta. Franci Leide, um prazer enorme estar falando com você. Se você tem um pequeno negócio e você acha que dá para você tocar ele sozinha, com a sua família, sem ter uma necessidade de uma pessoa, é claro que você não vai precisar encontrar ninguém. Mas, se você está sentindo uma necessidade para o seu negócio evoluir, de ter uma pessoa que vá todos os dias, que você possa dar ordens e ela cumpra e você fique fiscalizando, se você, por essa pessoa, você estiver disposta a pagar uma remuneração, e se essa pessoa que você esteja precisando, ela não pudesse se fazer substituir, ou seja, você quer que seja ela, todos os dias, ela não pode mandar outra pessoa no seu lugar, aí sim você vai ter que ter um empregado. Porque vai ter todos os elementos que caracterizam a relação de emprego. Tá certo? E nesse caso, sim, você vai ter que assinar a carteira de trabalho dela. Por que é importante você assinar a carteira dessa pessoa que passou a ser seu funcionário, seu empregado? Porque se você não fizer isso, pode ser que gere para você uma fiscalização que resulte em uma multa. Numa multa que pode variar de R$ 800 a R$ 3 mil. E não esqueça, Francineide, assinar a carteira e pagar os direitos trabalhistas é uma proteção para você e para o funcionário. Agora vamos para um breve intervalo, e na próxima rodada recebemos aqui o juiz do trabalho, Matheus Miranda, da Vara do Trabalho de Maracanau. Programa Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. O nosso convidado deste bloco é o juiz titular da segunda Vara do Trabalho de Maracanau, magistrado Matheus Miranda de Moraes. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos ver o que os trabalhadores perguntaram? Logo depois, o magistrado Matheus Miranda faz suas explicações aqui do estúdio. Meu nome é Giovanni Gonçalves, eu trabalho com refeiração. Eu tenho um funcionário, eu pago ele todo final de semana bem certinho. No caso, se eu botar ele para fora, ele pode botar na Justiça? Aí eu queria saber a resposta de vocês. Excelente pergunta, Giovanni. Olha, aqui na Justiça do Trabalho, a gente não tem na lei nenhum critério com relação ao número de dias, critério mínimo. A lei fala só de não eventualidade. Então, o que é que o juiz vai analisar? Vai analisar se essa pessoa trabalha para você regularmente, frequentemente. Então, como é que funciona? Se você só chama ele nos finais de semana quando você tem uma demanda especial, um pedido maior, um serviço maior, e demora para chamar ele de novo, essa pessoa provavelmente é eventual. Agora, se ele está com você todo final de semana, possivelmente ele vai ter um direito ao vínculo de emprego. Mas deixa eu te dar duas dicas boas que é para você perder o medo da Justiça do Trabalho e poder fazer o melhor para você e para essa pessoa que trabalha com você. A primeira dica é pegue recibo. Se tem carteira assinada ou não, pegue recibo toda vez que você fizer um pagamento para ele. É assim que o juiz vai saber quantos dias essa pessoa trabalhava e qual a distância entre as vezes que você chamava ele. Isso é importante para a gente definir se tem ou não vínculo de emprego. E a segunda dica é a lei prevê que você pode contratar essa pessoa a tempo parcial. Significa que você não tem que pagar o salário inteiro para ele. Você vai pagar só pelos dias trabalhados. O INSS sai pequenininho e o salário também cabe no seu bolso. E ele dorme tranquilo e você dorme também. Meu nome é Gabriel, tenho 23 anos. Eu trabalho de inspetor de aluno e a minha dúvida é eu trabalho de carteira assinada só que por contrato, tempo indeterminado. Eu queria saber se com um ano de trabalho de contrato, tempo indeterminado, quando eu for colocado para fora da minha empresa se eu vou receber seguro-desemprego. Gabriel, primeiro é desejar que você tenha uma vida longa nessa empresa e que seu emprego se permaneça por muitos anos. porque é a melhor forma realmente a gente não precisar contar do seguro-desemprego porque o seguro-desemprego é temporário. Mas no seu caso específico você tem 12 meses de trabalho 12 meses de carteira assinada você tem sim direito ao seguro-desemprego. Tem três formas de você receber o seguro-desemprego. Anote aí para você não esquecer. 12 meses, quando você vai ter pela primeira vez que receber seguro-desemprego você tem que ter um mínimo de 12 meses. Se você já recebeu o seguro-desemprego antes para a segunda vez que vai receber o seguro-desemprego basta você ter tido 9 meses de contrato. E se você já recebeu duas vezes o mercado está muito instável você estava tendo sucessivos empregos para a terceira vez que vai receber o seguro-desemprego basta seis meses de carteira assinada. A partir daí você pode também se habilitar o seguro-desemprego. Boa sorte. Olá, meu nome é Nissan na carteira de trabalho da minha mãe estava só doméstica só que ela estava exercendo duas funções de babá e doméstica. e a minha mãe não entrou em processo por conta que ela conversou com a mulher só que a mulher não pagou o preço certo que era bater pago com a multa, sim. Aí eu queria saber com quanto tempo depois ela poderia entrar na justiça para resolver isso da forma certa. Nissan, todo mundo seja doméstica, empregada de indústria tem dois anos para entrar na justiça do trabalho então são dois anos a partir do término do contrato então esse período parece longo mas passa rápido é o tempo necessário que ela vai ter para procurar documentos conversar com testemunhas e procurar alguém especializado na área é o melhor a se fazer então são dois anos e tem mais uma possibilidade se ela ainda estiver trabalhando são cinco anos então ela tem cinco anos se o contrato estiver ativo às vezes fica uma férias dentro décimo terceiro salário ela pode retomar enquanto estiver trabalhando sim essa é a hipótese menos comum mas está na Constituição converse com alguém especializado na área porque a questão da doméstica doméstica, babá essas funções às vezes podem sim ser acumuladas e é o profissional que vai te indicar o melhor caminho a seguir boa sorte e agora vamos ouvir mais uma pergunta e logo em seguida a juíza do trabalho Laura Anísia Moreira vai tirar outra dúvida direto do Fórum Trabalhista do Eusépio vamos assistir? eu sou o Paulo de Taço poeta da esperança nascido lá em Tauá na Fazenda Confiança muito grato ao grande Deus pela proteção dos meus e um mundo de bonança olá nós que produzimos cordéis e outros autônomos como fazemos para nos aposentar? Paulo, para você ter direito a aposentadoria a princípio você tem que ser contribuinte do INSS e para ser contribuinte do INSS você não necessariamente tem que ser empregado o empregado ele já automaticamente já transfere a responsabilidade para o empregador e o empregador vai recolher mensalmente para o INSS as contribuições dele e depois que ele atingir aquela idade e aquele tempo ele vai se aposentar e não se preocupa mas no seu caso que você não é empregado e sim um autônomo você também pode estar vinculado ao INSS você é um contribuinte individual seja como pessoa física seja como um meio você sabia disso? que você pode sim estar vinculado ao INSS e depois que você atingir a sua idade e o tempo de contribuição você ter a aposentadoria? pois então veja isso procure um profissional especializado procure um advogado faça suas contas veja suas possibilidades e comece se for essa sua finalidade para o futuro a recolher o seu INSS para uma futura aposentadoria mas a maneira de você receber um benefício do INSS sem ser aposentado existe essa possibilidade mas aí nós não vamos estar falando em aposentadoria nós vamos estar falando de um benefício assistencial que se chama BPC que é o benefício de prestação continuada e como é que eu faço para receber esse benefício? ele não é uma aposentadoria é um benefício assistencial e para que você tenha direito a esse benefício hoje pela nossa legislação atual você tem que ter alguns requisitos primeiro baixa renda o que é baixa renda Paulo de Tarso é que você e sua família dividindo vocês tem por cabeça dentro de casa cada um recebe menos de um quarto de um salário mínimo ou seja tem que ser baixa renda mesmo segundo critério você ser uma pessoa idosa o que é uma pessoa idosa? ser mulher ou homem com mais de 65 anos ou você ter alguma deficiência comprovada aí você consegue receber o benefício de prestação continuada tá certo? espero ter respondido a sua pergunta agora vamos para mais um intervalo e no próximo bloco retornamos com o juiz do trabalho Francisco Fortuna titulado a sétima vara do trabalho de Fortaleza programa Minuto do Trabalho você pergunta e a justiça do trabalho responde estamos de volta com o programa Minuto do Trabalho caminhamos para o terceiro e último bloco do programa com a participação do magistrado Francisco Antônio da Silva Fortuna que atua na sétima vara do trabalho de Fortaleza seja bem-vindo obrigado Jamil pelo convite é uma satisfação participar do programa Minuto do Trabalho falaremos de assuntos como contratos de estágio e programa Jovem Aprendiz vamos ouvir as dúvidas das pessoas nas ruas e em seguida o juiz Francisco Antônio da Silva Fortuna responde aqui no estúdio do programa Minuto do Trabalho Olá, meu nome é Clarice eu trabalho como recepcionista e eu tenho uma dúvida em relação ao tempo de estágio se depois de dois anos por quanto tempo mais ele pode ser estendido Clarice muito oportuna a sua pergunta porque tenho certeza que essa é uma dúvida de muitos estagiários ou pretensos estagiários o contrato de estágio ele possui uma regulamentação legal ou seja todos os requisitos para sua validade estão previstos em lei daí que o descumprimento de qualquer desses requisitos ele pode desvirtuar pode descaracterizar esse contrato e um dos requisitos é o prazo de duração que é de dois anos sendo ultrapassado o prazo de dois anos o contrato passa a ser um contrato de trabalho normal você passa a ser deixa de ser estagiário e passa a ser um trabalhador um empregado com contrato de trabalho por prazo indeterminado Olá meu nome é Ana Vitória sou estudante de jornalismo da UFC aqui de Fortaleza e eu tenho uma dúvida sobre as questões de estágio já já eu vou começar a estagiar dentro da minha faculdade e eu queria saber sobre as leis trabalhistas com relação a estágio são as mesmas leis para quem está trabalhando tem alguma diferença eu tenho sempre o direito a receber algo a receber algum valor pelo que eu estou fazendo ou não essa é a minha dúvida o contrato de estágio ele é previsto em lei e possui requisitos próprios se distingue do contrato de trabalho principalmente quanto aos objetivos as formalidades e os direitos os objetivos do contrato de estágio são principalmente a complementação e o aperfeiçoamento técnico aliás acadêmico e profissional do estudante então quando você entra em estágio a finalidade principal não é a remuneração não é a bolsa que você vai receber a finalidade tem que ser você tem que estar focado mais no aprendizado porque é uma oportunidade que você terá de agregar conhecimento da área profissional que você pretende seguir já quanto às formalidades há também a distinção em relação ao contrato de trabalho porque o contrato de estágio ele obrigatoriamente ele tem que ser por escrito diferentemente do contrato de trabalho que pode ser feito de forma verbal ou tácita os direitos do estagiário são mais restritos na verdade o estagiário ele tem direito a receber uma bolsa ela pode ser de qualquer valor e vai depender do ajuste que é feito entre o estudante a instituição de ensino e a empresa concedente o estagiário também tem direito seguro de acidentes pessoais tem direito também ao auxílio transporte a lei ela concede um recesso na verdade o estagiário ele tem direito a um recesso que preferencialmente deve coincidir com o período das férias escolares com duração de 30 dias além disso os estagiários também tem direito a jornada reduzida que é também fixada em lei na lei do estagiário essa jornada ela deve ser de até 6 horas né podendo ser inclusive com duração inferior desde que previsto no termo de compromisso e o limite é de 30 horas semanais Oi tudo bem sou Carlos Judá sou jovem aprendiz eu queria tirar umas dúvidas a respeito do programa jovem aprendiz se os meus direitos são igual de um trabalhador qual o meu remunerado se eu tenho direitos trabalhistas igual a qualquer trabalhador Carlos quanto a a comparação entre o trabalhador o empregado e o o aprendiz a a legislação ela praticamente equipara o aprendiz ao empregado em geral em termos de direitos mas há algumas restrições que são feitas na lei tá primeiramente quanto ao FGTS o FGTS do trabalhador do empregado né com carteira de trabalho assinada é de 8% enquanto do aprendiz é de apenas 2% tá há também uma distinção quanto a jornada que a jornada do aprendiz ela pode ser de até 6 horas o que extrapolar esse limite deve ser pago como hora extra há possibilidade também de cumprimento de jornada de 8 horas desde que o aprendiz ele já tenha concluído o ensino ensino médio tá outra distinção é que o o aprendiz ele não é inscrito no PIS e também não tem direito a seguro desemprego no que diz respeito a parte previdenciária o aprendiz ele contribui para o INSS e tem direito aos benefícios né que estão previstos na legislação previdenciária exemplo de auxílio doença de pensão por morte de aposentadoria por invalidez mais uma vez outro participante faz sua pergunta e na sequência a juíza do trabalho Laura Nise esclarece a dúvida vamos assistir você pergunta e a justiça do trabalho responde bom dia aqui é palhaça fulepa sou do caos coletivo artistas independentes da cidade de fortaleza e a gente né com esse trabalho autoral autônomo a gente quer saber dos nossos direitos que a gente não tem carteira assinada é tudo o que independente então como que fica nossos direitos de agora e daqui para o futuro né com aposentadoria quem sabe como é que vai ficar nossos direitos é isso segue acompanha a gente caos coletivo certo artistas lindos dessa cidade fulepa empregado mas se você não é empregado por uma condição pessoal porque eu fulepa não quero prefiro ser autônomo trabalhar a hora que eu quero como eu quero para quem eu quero você não vai ter os seus direitos de trabalho porque é uma opção sua de assim viver agora agora fulepa se você tem subordinado alguém recebe ordens tem que prestar um serviço de forma contínua recebe por isso e não pode se fazer substituir ou seja você é uma pessoa que se caracteriza como empregado o ideal que você faça fulepa é que nessa condição você procure um especialista um advogado especialista e vá atrás dos seus direitos a aposentadoria do empregado ela é automática quem recolhe é o empregador só que a gente não recebe aposentadoria só quem é empregado há quem recebe aposentadoria mesmo não sendo empregado que é o seu caso você como autônomo você pode se vincular ao INSS contribuir mensalmente para o INSS como contribuinte individual você sabia disso e é obrigatório você vai recolher todo mês um percentual em cima da sua remuneração no caso se você não prestar serviço para a pessoa jurídica é 11% você recolhe 11% do que você recebe e no final se você tiver uma doença quando você tiver com a idade limite a ser atingida e com o tempo de contribuição atingida você vai ter uma aposentadoria como toda e qualquer empregado tá certo? espero ter respondido a sua pergunta encerramos por aqui mais um programa Minuto do Trabalho agradecemos a participação do juiz trabalhista Francisco Antônio da Silva Fortuna assim como dos demais magistrados que participaram desta edição do programa e contribuíram no esclarecimento de dúvidas da população se você é trabalhador ou trabalhadora empregador ou empregadora ou profissional liberal tem alguma dúvida sobre direitos trabalhistas ou mesmo sobre o funcionamento da justiça do trabalho participe também do programa entre em contato conosco através do telefone ddd85333889426 ou pelo e-mail comunicação arroba trt7.jus.br você pode gravar um vídeo com a câmera do seu celular na horizontal e nos enviar a sua pergunta esperamos ter contribuído para esclarecer algumas dúvidas e aguardamos você no próximo encontro Minuto do Trabalho você pergunta e a justiça do trabalho responde Minuto do Trabalho Minuto do Trabalho